Música Nesta quarta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a Alerj realizou uma programação dedicada às servidoras, funcionárias e deputadas da casa. A partir de agora, o parlamento fluminense, de forma inédita no país, conta com uma sala lilás dedicada ao atendimento de mulheres vítimas de violência. O Estado do Rio é um dos líderes no número de feminicídios no Brasil. O dia começou florido para quem chegava para trabalhar ou visitar o prédio da Alerj no centro do Rio. O gesto arrancou sorrisos de quem passava. Uma cartilha com leis aprovadas na Alerj em defesa dos direitos das mulheres também foi entregue. São mais de 10 leis em vigor no Estado com o objetivo de proteger e garantir direitos. Apesar da comemoração pela data, o cenário é desafiador para o público feminino no Rio, um dos estados que lideram casos de feminicídio no país. No ano de 2022, foram 110 mortes de mulheres vítimas de agressão. Ou seja, uma mulher foi morta a cada três dias, segundo dados do Instituto de Segurança Pública, o ISP. Pioneira no país, a Assembleia Legislativa do Rio inaugurou uma sala exclusiva da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e uma sala lilás dentro do prédio do Parlamento. O local vai oferecer atendimento psicológico e jurídico a mulheres vítimas de violência física e sexual. A presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, na Alerj, deputada Renata Souza, falou dos desafios e conquistas com as novas salas. Uma sala lilás é o que nós defendemos para todas as instituições, seja unidades de saúde, seja também nos espaços do sistema de justiça. Ou seja, lutamos para que tenha em todos os espaços. Seria uma contradição se a própria Assembleia Legislativa não tivesse um espaço como esse. Aqui faremos atendimentos psicossociais e também entendendo a alteridade dessa mulher, respeitando seus desejos, respeitando também o seu anonimato, porque muitas vezes essa mulher não quer aparecer. Então, essa sala será uma sala exclusiva para esse atendimento, para que possamos fazer encaminhamentos de ordem jurídica, psicológica e também de assistência social. Então, esse é o lugar da mulher no estado do Rio de Janeiro. A cerimônia de inauguração contou com a presença do presidente da Alerj, deputado Rodrigo Bacelar, e com a bancada feminina da casa. O parlamentar ressaltou a importância do espaço e da luta diária no combate à violência contra as mulheres. A mulher fluminense pode ter a certeza que pode ser ouvida, pode ser mantida em sigilo a sua dor, o seu depoimento, para que nós, que estamos aqui do outro lado do balcão, possamos tomar as medidas paliativas e urgentes necessárias na defesa da mulher. Claro, visando sempre isso, combater em especial os casos feminicídicos que têm crescido assustadoramente, não só no estado, mas como em todo o Brasil. A sala da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e a sala Lilás vão funcionar de segunda a sexta, de nove às cinco da tarde, na sede da Alerj, Rua da Ajuda, número 5, no 23º andar.